Galera, os novos protagonistas, Liko e Ren ou Riko e Roy, já possuem vilão ou então rival novo? Vamos ver melhor quem é essa pessoa aqui revelada no novo trailer do novo anime que lança agora em abril. E Equipe Rocket, como é que fica? Essa aqui é a ameaça das grandes? Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, a verdade é que a Equipe Rocket vai se aposentar junto com o Ash, tá? É real! Tipo, eu acho que é a despedida deles. Tanto que no próximo episódio da nova série Pokémon, episódio 9, eu acredito que vai ter ali uma homenagezinha, uma despedida pra eles. Também porque, querendo ou não, Equipe Rocket é das antigas, tá? Daí desde o começo. Mas, pô, 25 anos de Equipe Rocket também. Então eles merecem, né? Quem sabe rola alguma redenção aí. Mas, não sei, né? Enfim, eu acho que é o fim pra eles, assim como é o fim pro Ash. Não quer dizer que eles vão sumir de uma vez por todas ou que nunca mais vão aparecer. Mas quer dizer que, a partir de agora, eles vão praticamente sumir, entendeu? É mais ou menos isso. Tipo, eles já não têm mais protagonismo, tá ligado? Sendo assim, como é que fica no novo anime Pokémon? Afinal, se a Equipe Rocket, que são os vilões do anime, né? Vilões porque, né? Os caras é meio ruim no trampo deles, né? Mas, se eles saem, o novo anime fica sem ninguém? A resposta é não. Porque o novo trailer Pokémon já começou a soltar algumas coisinhas a respeito disso. A respeito de rival, a respeito de vilão. E a gente vai discutir isso aí agora. Esse personagem aqui, o que que é? É um rival? É um vilão? É um homem? É uma mulher? Porque ficou aí meio confuso, não ficou? E qual que é o grau de perigo desse personagem pra Rico e Roy? Tá ligado? Pra Lico e Ren. Qual será, digamos que, a influência negativa que esse personagem terá? Porque o rival, ele é leve. O vilão, ele influencia pra caramba. Pra piorar a vida do protagonista. Cês tão entendendo, né? Vamos desenrolar isso agora. Depois do seu like, manda aquele like bravíssimo. Porque o seu like nunca é vilão. Seu like é herói. É sempre muito bem-vindo. Aqui no canal, isso fortalece demais a nossa comunidade. Tamo junto, né? Bora lá, galera. Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que dizer logo de cara. É que esse vilão, essa pessoa, esse rival é bravíssimo. Na boa, eu acho que o visual dele ficou muito massa. Galera, eu acho que é um homem, tá? Mas quem sabe, né? Porque os personagens, eles acabam ficando meio confusos em alguns dos casos. E esse aqui é um dos casos que pra mim ficou. Eu acredito que seja um homem. Mas pode ser que no anime seja revelado pra gente que na verdade não. Acaba que você é uma mulher, uma rival ou uma vilã. Enfim, o que eu acho? Eu acho que ficou muito bem feito. Pra começo, assim, de papo. Eu achei o personagem muito interessante. E a gente só tem um framezinho dele até agora. Então, assim, o visual muito bem feito, esse terno, tá ligado? Essa pegada sombria, essa pegada muito má eu senti nesse personagem. É por isso que no vídeo que eu trouxe a análise do trailer pra vocês, eu tratei como vilão. Eu não cheguei em momento nenhum pensar que poderia ser um rival. Porque eu achei muito característico de um personagem vilão. De um cara muito brabo. Que é o que Pokémon precisa. Não vem falar que não. Pokémon não tem vilão, galera. Fora o Giovanni e tudo mais. Que aparece hora ou outra. Equipe Rocket, pô. Vai falar que é vilão? Cara, compara os dois personagens. Olha um do lado do outro. Quem que vocês acham que tem mais pinta de vilão? Quem é confirmado ser vilão vulgo Equipe Rocket? Ou esse personagem que a gente não sabe o que é? Tão entendendo como que esse personagem que a gente não sabe o que é? Tem muito mais cara que vilão do que Jesse James? É por isso que eu já logo assimilei que ele poderia ser um vilão nesse novo anime. Eu ia gostar. Ia gostar muito. Quando eu falo vilão, eu tô falando do cara que atrapalha mesmo. O cara que Riku e Roy não querem encontrar por nada. É esse cara que eu tô falando. Eu acho que daria um bom desenvolvimento. Não apenas um rival que hora ou outra encontra os protagonistas. Sai uma batalha e tudo mais. Que é uma das opções. Já já eu chego aí. Mas um vilão mesmo. Eu acho que seria um dos melhores caminhos pra esse personagem. Aquele cara que realmente faz uma bagunha. Que é aquele cara que ninguém gosta. Que aparece, tá ligado? Tipo, ele ali é sinônimo de problema. Até porque tudo indica que ele tem um sero LED. Vocês estão ligados o grau desse Pokémon? O quão brabíssimo é esse Pokémon da nova geração. Afinal, eu gosto muito dele. Eu achei um Pokémon muito bonito. Ele tem um type muito legal. Se eu não me engano, é fogo e fantasma. Então, pô, na boa galera. Esse cara já tá arrepiando, tá ligado? E nem começou o anime. É isso que eu tô falando. Vai vendo. Se trabalhassem ele como um vilão, pra mim ia ficar show. Mas, pode ser que ele não seja um vilão. Quem sabe acaba sendo apenas um rival. Pode ser também legal. Afinal, tudo indica que é um personagem interessante. Tudo indica que é um personagem que será forte. Poderoso. Então, sendo um rival, também tá legal, tá? É porque eu preferi que fosse um vilão. Mas, rival. Tamo aceitando. A gente sabe que tem isso aí em Pokémon. É normal. Que é coisa boa. Não é, tá? Com certeza, esse cara vai dar problema de algum jeito. De algum jeito, vai dar BO aí com os protagonistas. Porque, se a gente ver o trailer que lançou, ele claramente tá iniciando uma luta contra a Rico. Só se o trailer tá driblando muito a gente, enganando. Mas, se a gente olha o trailer, sem imaginar que a Pokémon Company pode estar enganando a gente, de alguma forma, com cortes de cenas, o que dá a entender é que esse cara saca o ser o LED, vai começar uma treta com a Rico, e, enfim, o Fred chega com o Charizard. É isso que dá a entender no trailer, né, galera? Então, com certeza, é um personagem que vai ir contra os protagonistas. Sendo rival, ou então vilão. Personagem esse que eu achei muito interessante, até mesmo por conta do seu estilo, que é muito legal. Mas, calma, senhoras e senhores. Porque não necessariamente é um personagem sozinho. Não necessariamente é um personagem solo. Porque, é... Vocês viram o Roy, ou então o Rain, nesse trailer? Não. A gente viu o Fred, mas não viu o Roy, que é o protagonista secundário do anime. Ou seja, tudo indica que a Rico não vai nem escolher o seu Pokémon já conhecendo o Roy. Provavelmente. Pode ser que aconteça, tá? Mas, provavelmente, não é assim, galera. Provavelmente ela vai conhecer ele depois, no decorrer do anime. Tanto que, ele nem aparece nesse trailerzinho. E isso pode se repetir com esse rival, ou então vilão. Ele pode ter um par mais pra frente no anime. Ter um grupo, uma equipe, mais pra frente no anime. Ou então ele já até tem, mas não apareceu. Só apareceu ele. Eu acho que um personagem solo, talvez fique pouco. Afinal, a gente já tem dois protagonistas. O Fred tá nessa farofa aí. Então, se a gente tivesse apenas um vilão, ou então apenas um rival, ia ficar meio pouco. Meio desequilibrado. Vocês não concordam? Pode ser que essa pessoa aqui arrume uma equipe, ou alguém, no decorrer desse anime. Ou então que seja revelado. Mas, gente, imaginou um grupinho, todo mundo de terno, nesse style, cabelo pintado? Putz, ia ficar muito legal. Vocês sabem que padronização de grupo, de vilão, em anime, funciona? A Katsuki tá aí pra provar pra geral que funciona, tá? E indo no embalo de referência de outros animes, a equipe Rocket não tá fora do jogo 100% não, tá? Acabei de citar aqui o exemplo de Naruto, que criou um grupo de vilões com padronização de roupa e tudo mais e ficou muito famoso. Pokémon pode ser que faça isso agora com esse novo personagem, caso seja declarado vilão ou então rival dos protagonistas. Ia ficar muito legal. Tem muita chance de sucesso. E a equipe Rocket, como é que fica? Vou usar outro exemplo de outro anime também. Porque veja bem, equipe Rocket, eu acredito muito que vai se aposentar agora com o Ash. Então, eles vão sair fora de cena. E galera, não quer dizer que eles não podem voltar no futuro, assim como o Ash pode também voltar no futuro, beleza? E aí, eu vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo pra vocês. Ó, Dragon Ball, Dragon Ball, lá nas antigas, no início, tinha um grupo de vilões, um grupo de personagens que dava um trabalho pro Goku, que era o Red Ribbon, o grupo RR. E aí, eles voltaram depois de anos e anos e anos. Esse grupo ficou, vilões vieram aparecendo, tá ligado? Ameaças ao universo, muitas coisas vêm acontecendo com os Guerreiros Z. E recentemente, no último filme de Dragon Ball que lançou, a organização Red Ribbon voltou pra dar problema. então quer dizer que a equipe Rocket pode voltar daqui a bons anos também. Afinal, isso aconteceu em Dragon Ball e é uma parada que eu acho muito fácil, muito possível de acontecer com o Pokémon também. O que você achou? Você curtiu esse novo personagem? Qual é o seu palpite em relação a ele? É rival ou é vilão? O que você ia curtir? Tipo, eu acho que isso aí é rival, mas eu ia curtir se fosse vilão. Comenta pra mim que eu vou estar respondendo geral, todo mundo. Comenta também se você quer ver a equipe Rocket no futuro. Tipo o que aconteceu com o Dragon Ball que trouxeram a organização Red Ribbon de volta. Comenta que eu vou estar respondendo geral. Como eu sempre faço se inscreve no canal. Clica aqui, se inscreve no canal. Dá essa força, esse apoio pra esse canal que sem você você sabe que isso aqui não funciona. Isso aqui tá rodando o que você tá aqui agora assistindo, dando like, comentando, se inscrevendo no canal. Tamo junto galera que é vídeo todo dia pra vocês sem falhar, sem falhar. Aqui não tem essa não. Tamo junto hein. E isso é tudo nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.